Está sendo realizada em São Paulo o maior evento do setor atacadista da América Latina e as projeções são otimistas para o setor. Uma pesquisa realizada pelo Serasa aponta que a maioria dos atacadistas espera um crescimento acima da inflação em 2017. A Convenção da Abade, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados reúne profissionais da cadeia de abastecimento para geração de negócios e oportunidades com relação a produtos, equipamentos e serviços. Durante o encontro, considerado o maior da América Latina do setor, dados e pesquisas são apresentados apontando quais as melhores opções para o momento. Ao todo, são cerca de 130 expositores e uma média de 30 mil visitantes. É um evento que traz muita informação, conhecimento através das palestras técnicas e também negócios através dos estandes, dos expositores que aqui participam conosco, trazendo seus produtos porque eles têm interesse nas empresas que aqui vêm. Segundo os últimos levantamentos, o setor atacadista movimenta bilhões em negócios. Em 2016, o faturamento foi de mais de R$ 466 bilhões, o que representa uma participação de 53,7% no mercado mercearil, que são os produtos de uso comum das famílias, como alimentos, bebidas, limpeza, higiene e cuidados pessoais. E existem ainda mais números a serem comemorados pelo setor. Exemplo disso é a pesquisa realizada pelo Serasa, que mostra que a procura por crédito dos varejistas, junto ao atacado, cresceu 5,5% no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. Demonstra que esse pequeno varejo está crescendo na sua possibilidade de negociar, de comprar produtos. Isso é um ponto positivo, que demonstra a tendência para o futuro de um resultado melhor para o segmento atacadista. O encontro, além de discutir as tendências de mercado do setor atacadista, foi marcado também por um forte apelo político diante da crise por que passa o país. Os empresários e autoridades presentes lembraram que a maior dificuldade de cada brasileiro das mais diversas áreas é a instabilidade por que passa o Brasil. Para o empresário João Destro, os desafios não são fáceis nem simples e dependem de vontade política para começarem a ser superados. Nós botamos o dinheiro nos cofres do governo e o governo, em vez de retornar à população em forma de segurança, em forma de benefícios, educação e etc., o que ele faz? Ele faz as mordomias daqueles que não merecem. Os que menos produzem são os que mais recebem. Outros empresários falam ainda sobre as dificuldades em relação aos impostos e lembram que o governo impactou ainda mais o segmento com o aumento sobre os combustíveis. Encarece toda a cadeia produtiva porque a maioria dos insumos, hoje numa indústria, provém da indústria petroquímica e tal. Então, na verdade, veio uma hora imprópria, né? Vamos ter que enfrentar isso, levantar a cabeça, trabalhar mais, fazer um esforço extraordinário para superar essas dificuldades e continuar mantendo as nossas empresas a nível competitivo e que possa dar suporte aos nossos consumidores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também participou do evento. Ele ressaltou a importância do setor atacadista e lembrou das questões que são verdadeiros entraves para os empresários de uma forma geral. Enfatizou que as reformas previdenciária, tributária e trabalhista são essenciais para a retomada do país. Se nós conseguirmos avançar e a gente sabe que não é fácil, nós vamos ajudar, nós vamos estar empenhados aí nas reformas, o Brasil vai recuperar o crescimento da economia. Os relatores das reformas citadas pelo governador participaram de um painel político e econômico durante o encontro da Abade, onde os empresários puderam ouvir dos próprios deputados sobre as razões que fazem com que as mudanças na legislação sejam tão urgentes e de interesse de todos. A trabalhista já aprovada está na fase da vacância e entra em vigor já nos próximos meses. Eu diria assim um novo marco na lei do trabalho brasileiro que vai permitir que milhões de brasileiros que estão hoje fora do mercado possam ser formalizados. Então nós temos a convicção que o que fizemos foi trazer o Brasil para o século XXI. A reforma previdenciária é o próximo desafio para que, segundo os especialistas, o país consiga fechar essa conta no azul. É inacreditável que um país importante como o nosso seja um dos cinco ou seis países no mundo que ainda admite a possibilidade de aposentadoria por tempo de serviço. O que revela, obviamente, que ela é inviável, porque não podemos imaginar alguém a essa altura da vida se aposentando com 50 anos. Diferente das reformas trabalhista e previdenciária, que são pouco populares, A reforma tributária, apesar de bastante complexa, é até, segundo pesquisas, desejada pela população em geral, como as outras, também de acordo com especialistas, urgente e necessária. O que dá para fazer é simplificar. Eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, o IOF, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pode eliminar tudo isto e ficar com o modelo clássico europeu. O IVA, o seletivo, o imposto de renda. Mantém a previdência e mantém os patrimoniais. As reformas na legislação são o início para a conquista de uma situação mais favorável para o cenário nacional. Mas não são suficientes sozinhas. É necessária uma mudança no comportamento político como um todo, para que o país comece, de fato, a caminhar rumo a uma posição mais confortável. O que está acontecendo é o seguinte, se tudo correr bem daqui para frente, e o Brasil voltar a crescer gradativamente, em 2020 nós vamos voltar a ser o que fomos em 2010. O que significa que o Brasil perdeu 10 anos, mais 10 anos do seu crescimento.